É campeão, é campeão, porra caralho, eu queria que o rei Charles tivesse feito mais um gol E ele tirasse agora o calção e esfregasse o peru na cara daquele juiz filha da puta Que expulsou a porra do Gabriel Jesus injustamente, deu aquela porra daquele pênalti infundável Já que a porra da mão tava apoiada no chão e foi bola na mão, não mão na bola Chupa juiz filha da puta, chupa peruano viado, tem que tudo tomar no cu, ele é a porra do guerreiro Aquele cheirador de cocaína do caralho, é campeão nessa porra caralho E vamos sortear nesse caralho também, pera aí, antes de sortear qualquer coisa Abriu o tabo aqui Abriu o estúdio aqui, vamos olhar quem não burlou, quem burlou, quem não burlou Vamos ver essa porra aqui, vamos ver aqui comunidade Vamos ver aqui jogo Ah, a última aqui, a última aqui fui eu Comentários mais recentes primeiro Ó, depois daqui teve duas pessoas Então é, vala e vala Agora a gente vem aqui Classificar pro mais recente Isso aí, daqui pra baixo vale tudo Então vamos lá então Vamos abrir o bagulho aqui Vamos aqui, seletor de sorteio Aqui, pegar aqui o vídeo Botar aqui, loading Achou o nosso vídeo aqui, achou o nosso vídeo Brasil, Peru Vamos lá, o nosso primeiro ganhador É o Lip Sena, não acertou o placar, mas ganhou 100D Só que é aquilo, ó Ó, ó, olha aqui, olha Os caras não ouvem, agora que eu fui ver, ó O cara é do 102 E eu falei que era do 1 até o 100 Então significa que Ele teve sorte Mas não viu a porra do vídeo Então ele tem que se fuder Volta Volta o vídeo de novo Load, comente Vamos lá, de novo Aqui, ó S3 Warrior 2x1, meu irmão Parabéns aí, ganhou 100D Vamos Fechar aqui Não Vamos abrir aqui É o primeiro que foi esse aqui Vamos ver agora quem é o próximo Pegar o áudio Pegar aqui de novo Vamos lá Load Clique S98 Robin Hood Parabéns, meu irmão 2x0 Não aceitou o placar Não acertou o placar Não tem bônus, mas tem 100D garantido Ficar aqui Vamos agora aqui pro último Pega aqui de novo O negócio Bota aqui Load, comente Vamos lá E Pimba S99 Titã Parabéns, meu irmão Não acertou o placar E não teve prêmio bônus Mas deu 3x0 Quase que acerta Parabéns aí Os três aí E vamos gritar, porra Vamos beber pra caralho Vamos beber Porra, é Brasil nesse caralho, rapá Chupa Argentina Como diz a música do Chiririca Argentina 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 De jejum É 25 anos Sem título nenhum Chupa Maradora Pelé é melhor do que você, caralho Muito obrigado por ter assistido até aqui Parabéns de quem ganhou E pau no cu do peru Não sei se isso é possível Mas pau no cu do guerreiro Vai cheirar a cocaína agora Até desmaiar, filha da puta Ninguém gosta de você nessa porra Tamo junto, porra Muito obrigado por ter assistido até aqui Se inscreve na porra do canal E tamo junto E tamo junto E tamo junto E tamo junto